O que é a pacã rapaz?! Tá na beira daquela cachoeirinha ali ó! Deve tá descansando! Aí tu passa, você é uma carreira de cachorro? Pura, 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 pira, pira, pira... Pura, pira... Pura, pira... Rapaz, que interessante Como o cachorro passou perto da paca E como é que a bicha é treiteira Ela descansou ali, mergulhou Que cena impressionante O cachorro rodeou, rodeou Foi tatiando, até que viu Ei, meu amigo, na hora que viu ali Naquela fundura, viu o caçador ali perto Essa, com certeza Deve ter ido pra panela Essa, o negro jogou na banha de polo Que foi comer Um alerta só pros meus amigos aí, cuidado Que caça animal silvestre É clima, gente, vamos picar lá